Fala aí turma, aprende essa, rápido hein? Fala aí. Fala aí, quebra a linha, mas daqui não sai não, ó. Rápido, né? Vamos de novo? Vou mostrar estrelando ele agora, como que é. A coisa mais simples do mundo. Principalmente vocês que têm... Pronto. Fala aí, que querem trocar de anzol, tá muito difícil, tem que... Faz muito tempo. Então, é isso aqui. Vamos lá? Vamos bem devagarzinho agora? Só que vamos fazer o contrário, né? O anzol fica pra trás, pra ele ficar melhor afisgado. Pois é, hein? Beleza, vamos lá. Tô fazendo bem devagarzinho, mas dá pra fazer mais rápido, viu? Só que eu tô fazendo bem devagarzinho pra vocês pegarem aí... Olha isso aqui, turma. Isso aí é mentira nenhuma. Eu vou pegar um alicate aqui, pra vocês verem... Pra mim não machucar minha mão aqui, tá? Ó. Pensa numa linha forte do caramba, essa foi o carbom. Ó. Pelo amor de Deus. Aí. Enquanto você mais puxa, mais aperta. Ó. A linha estica, mas não... Quer ver? Se liga aí na minha mão. Ó. Valeu.